Uma guerra de Troia, um samba que vem aí pra atender um desejo do presidente da escola, que gosta muito do filme, e que quer... Batata, presidente Batata. Presidente Batata, a gente vai ver o nome dele aí já já. Tá lá, ó, explodindo a independente tricolor na sua tela. E temos aí o enredo, ó, samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão. Tá aí o presidente Batata, Alessandro Oliveira Santana, o carnavalesco já falamos, ó, Maurício Santos, e a diretora de carnaval, Luciana Moreira. E tem mais pra falar desse time aí, ó, diretor de bateria, mestre Cassiano Andrade, diretores de harmonia, Douglas Neto, Douglas Silva, Arnaldo Coelho, Agnaldo Coelho, e a intérprete, ou intérprete, na verdade, P. Santana, e fechando esse time, mestre Sali Porta Bandeira, Jeff Anthony e a Thaís Paraguaçu. E vem, que tamanho a escola? Número de alas são 20, 4 carros alegóricos, é a regra, né, do carnaval aqui. Número de componentes, 1.600, e as cores, se é tricolor, se é independente tricolor, vermelho, branco e preto, é ou não é? Tá aí pra vocês, então, o time fechado principal da independente tricolor, que já vai avançando devagar na passarela do samba, a gente vê aí o sambódromo começando a encher. Vamos ouvir agora o carnavalesco, a Mauri Santos, vamos lá. A independente tricolor levará pra esse carnaval a guerra de Troia. Nós traçaremos um paralelo entre a guerra de Troia e o momento que nossa escola vive hoje, retornando ao grupo de elite do carnaval de São Paulo. Assim como os guerreiros gregos invadiram Troia, nossos guerreiros tricolores também invadirão a avenida. Preparem-se, a invasão vai começar. Valeu, Mauri Santos, prepare-se que a guerra está começando. É a independente tricolor, a independente tricolor, querendo mostrar a sua força e ganhar essa guerra no carnaval, no grupo especial. E diz aí pra gente o que você tá achando do desfile. A gente quer a sua participação, pra isso é só comentar nas redes sociais com a hashtag Atenção, hashtag Globeleza seguida do nome da escola, como tá o exemplo aí, independente na avenida, hashtag Globeleza independente. Você vê na tela, é só copiar cada escola entrando, você muda só o nome da escola ao final, mas sempre use hashtag Globeleza pra gente conseguir encontrar o seu comentário e interagir com você até de manhã. Hashtag Globeleza independente, então, pela próxima hora aqui. Olha aí, ó, você tá ouvindo o somzinho, tá ouvindo o som? Um somzinho o quê? Isso aqui é uma invasão, isso aqui é uma invasão. Mudaram, lembram? Mudaram os instrumentos pra parecer uma batida mais forte, assim, intimidatória. É, tem alguns arranjos ligados aí, isso a gente vai ouvir já já a bateria, vamos ver um pouquinho, quando ela chegar um pouco mais à frente a gente vai pontuar isso daí. Vamos ver o porquê a bateria da independente. Junto com a bateria, a gente ouve a letra do samba também, como não. E pra você acompanhar aí na sua tela, ouve só. E pra você acompanhar aí na sua tela, ouve a letra do samba também, ouve a letra do samba também, ouve a letra do samba também. E pra você acompanhar aí na sua tela, ouve a letra do samba também, ouve a letra do samba também, ouve a letra do samba também, ouve a letra do samba também. E pra você acompanhar aí na sua tela, ouve a letra do samba também, ouve a letra do samba também, ouve a letra do samba também. Vamos agora para a concentração, dar uma olhada lá com Patrícia Falcoski. Aline, a gente vai acompanhando a escola entrar e eu vou dizer para vocês, é um barato que a gente chega aqui pertinho e eles vão contando os segredos das fantasias. Essa aqui também tem história, viu? Eles estão com esse brilho todo que é para dar um efeito na avenida. Mais para frente vocês vão ver, para dar um efeito de brilho, de sol. E aqui a gente já percebe que está todo mundo sorrindo, quase entrando na avenida. E ó, a gente falava de amores proibidos. Dá uma olhada, coração assim, flechado com vocês. É, o Patrícia Falcoski está aí combinando com essa ala, né? Essa ala bonita aí de amarelo, muito bacana. Dá para ver nessa imagem agora, o brilho que ela estava dizendo. Vai ganhando, vai usufando o sambódromo. A Independente Tricolor, aquele espaço vazio que vimos anteriormente, ó, totalmente já ocupado. A escola vai evoluindo na avenida e trazendo aí a comissão de frente. E daqui a pouco a gente vai detalhar essa comissão de frente, para que vocês possam entender exatamente esse filme. O tal de Troia, a Guerra de Troia, junto com os outros gregos. Celso Viáfora, fala um pouquinho para a gente. Nós ouvimos a letra aí, ainda há pouco. O que você destaca para nós desse samba-enredo da Independente? É, são quatro compositores. Maradona, André Diniz, Evandro Botão e Marcelo Valencia. Eles fizeram um samba tradicional, o primeiro refrão melodioso. Tem ali um estranhamento na primeira frase. E logo em seguida, tem uma notinha diminuta ali, bonita, super bem colocada no verso. Se eu preciso, por... É legal porque uma pitadinha de emoção na parada é sempre interessante, né? Uma notinha especial parece que abre uma janela. O refrão do meio também é bom, bom e coerente com o enredo. Essa coisa do ou, ou, tão usado em samba para levantar a galera, aqui sendo usado para uma outra parada, vem num tom vigoroso que remete a um grito de guerra. A harmonia também tem uns caminhos interessantes, enfim. A Independente, na minha opinião, abre um desfile com o samba à altura do Carnaval de São Paulo. Você falando aí do som, né? Lembrei muito de uma fala do Carnavalesco também, quando ele disse que a Independente tem color, tem como característica, Ailton, cantar muito. Então os integrantes da escola cantam muito durante o desfile. Eles contam muito com isso para levantar de bancada e mostrar um pouco essa força que está no enredo, mas também incorporado nos integrantes que vão desfilar ao longo dos próximos minutos. Como é que o canto pode vir e somar junto com a bateria? O canto tanto soma que eu acho que essa decisão da escola de não ter a disputa facilita também na adesão e no acolhimento do semi-redo. Então a escola inteira, ela não tem com o que se preocupar, a não ser cantar aquele samba que já foi determinado, que já foi escolhido. Sem contar que você tem muito mais tempo para ensaiar, porque você não tem a disputa de eliminatória, então você consegue ensaiar bem mais. Tem mais tempo. E ninguém perde também, né? Ninguém perde. A gente está vendo aí agora, em detalhe, né? A comissão de frente, o duelo dos deuses. A comissão de frente representando, então, está aí claramente para todos, né? Essa batalha entre os deuses do bem e do mal. Isso tudo na mitologia grega. Eles conseguiram prever o conflito em Troia. E a gente tem Ares representando a guerra, era a favor do conflito entre gregos e troianos, enquanto Zeus, o deus dos raios e do trovão, ele queria evitar a guerra de Troia. Uma coreografia tão bonita aí do coreógrafo da comissão de frente, Arthur Rosa, que fez então essa junção. E a gente vê ali bonito Deus, Sol, Apolo surgindo como esse mediador, a gente vai ver como é que vai terminar essa guerra no final. E a bateria promete muito, hein, alemão? Promete, já começou a fazer bossa, já começou a fazer algumas intervenções musicais e a gente vai pontuar em cada situação. A gente vê bem no meio ali da comissão de frente o Apolo, como a Aline falou, ele tenta evitar aí o pior, né? E a batalha entre deuses e humanos que acontece na Grécia. É a tentativa dele, tá ali tentando mediar. Vamos ver, vamos ver. Atenção! Atenção! Tira o pé do chão, Alemanha! Tira o pé do chão! Além do inferido, defender você! Sou independente, aterroia! O guerreiro valente eu sou! Se preciso for, eu vou! Além do inferido, defender você! Sou independente, aterroia! É mais, é mais! E uma lenda imortal, o amor é eternizado! A letra tem que esperar até o ponto certo para conseguir entender e capixar tudo! É uma bossa idêntica da melodia do samba, né? Essa bateria ele trouxe as caixas de 14, que são umas caixas maiores, aproveitou toda a rapaziada da casa, com a firmação do surdo muito mais baixa, primeira, segunda e terceira, tudo aquele grave, aquele peso maior de baterias antigas. E aí ele brintou aí, tem uma regra em São Paulo, tem que ter 16 compassos para ser jogado, e ele faz mais de 30 aí, com certeza! Mínimo de 16! É, mínimo de 16! Explica pra gente o compasso, como é que é? O compasso binário, né? Você conta dois tempos, no caso do samba, 1, 2 e 1, no compasso, né? 1, 2, 1, 2, 2, compasso! Tem que ter 16 esse tempo de andamento, para você ser jogado um pouquinho de atividade, por ousadia, e o regulamento de São Paulo, quando essa bateria sai de uma nota máxima em 9.8, ela vai atingir os outros dois décimos, se ela fizer essas novidades, se ela fizer essas curiosidades, veja dias, né? Essa obrigação de você ter os 16 compassos, com certeza, as baterias estão bastante ousadas e muito competentes! Ailton Graça, queria te ouvir um pouco sobre essa comissão de frente, que sempre tem um papel muito importante de mensagem, de qualquer escola de samba, independente não é diferente! Não é diferente, ela que já manda no mercado 15 componentes aí, né? Já defendendo e apresentando, contando um pouco da história, né? Da Guerra dos Deuses, que originou a Guerra dos Tróis. Detalhe, Rodrigo Bocardi, 4 meses de ensaio, tá? 4 meses, esses 15 componentes ensaiando, muito para conseguir apresentar isso com essa perfeição para todos nós, nesta primeira noite de desfiles do grupo especial aqui de São Paulo. Todo mundo ali, em harmonia, em sincronia, dando a centrada, essa abertura na mensagem principal da independente tricolor, os deuses do bem, guerreando com os deuses do mal, e o deus Apolo, o sol ali, mediando esse conflito, que vai ser contado ao longo das próximas alegorias e alas da escola de samba. Já vê do alto ali na imagem, né? O primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Vamos detalhar já já essa história para vocês. E tem a ver com aquilo que eu disse anteriormente ali, daqueles amores proibidos, que acaba dando início a toda esta guerra. Já tá aí, ó. Jeff e Thaís, Mestre Sala e Porta Bandeira. Chega em detalhe, a gente fala então agora sobre eles. Essa é a fantasia remete à era medieval e simboliza a rainha grega Helena e o príncipe troiano, Paris, na história que dá origem à guerra em Troia. Paris se apaixona por Helena, esposa do rei Menelau, acaba sendo raptada a esposa do rei e leva ela pra Troia. Começa então um conflito que dura pelo menos dez anos. É, foram mexer aí com a esposa do rei. Olha só, dez anos de dor de cabeça, hein? Tem ali os guardiões do primeiro casal representando exatamente os guerreiros que ajudaram Paris e Helena nessa fuga de Troia. E aí a gente teve uma guerra, segundo a mitologia grega, que durou dez anos. E essa relação que a independente picoloso pretende fazer com a própria história da escola. E tem aí altos e baixos, apesar de ser uma escola jovem, passou por um incêndio, passou por rebaixamentos e agora volta com essa sede de vitória, com essa sede de permanência. Então a ideia é que a independente também vá pra guerra lutando por esse espaço. Temos aí então o primeiro casal de mestre e sala. Com o apagão da bateria. Já estão mandando recado. o primeiro casal de mestre. Eu vou, além do infinito, defender você. Sou independente até morrer. Vou, vou! Isso aí, menino, apagou uma bosta. Boa, boa, valeu, legal. Veste Cassiano. Veste Cassiano que começou na Leandro de Taquera como um ativista. Também passou pela Nenenda, pelo Matinho. Passou a minha bateria da Independiente no ano passado. Tivemos preparativos para o desfile. E aqui veio o Rápido da Bola. E olha, as baianas aparecendo, né? Temos a primeira ala das baianas desta noite. Sempre uma ala muito importante. Também representa sempre muito para uma escola. E neste caso, da Independiente Tricolor, as baianas vêm representando ela. O amor está no ar realmente, Rodrigo Bucá. Afrodite. Afrodite, é isso aí. Está certo, a deusa do amor. Adeusando o amor, então, enchendo a sua tela, hein? Que você possa ser contagiado por este amor aí que a Independiente Tricolor exibe agora no Sambódromo de São Paulo. Lindas, hein? Lindas. 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 Voltando ali na Júnior do Estado e Porta-Bandeira, a gente passou rapidamente. E daí, só para dividir, só para a gente dividir com a galera, tem ali a regra de não poder conversar entre eles. A gente até viu, né? A Porta-Bandeira, ela falando, mas está cantando o enredo da escola. Eles não podem conversar entre eles. E tem também a questão do pavilhão, dele não poder fazer curva nenhuma enquanto está na frente do jurado, não é isso, Hilton? Tem que ser aberto para a gente ver essa gigante agremiação que está chegando. E o bailado deles é ele defendendo esse pavilhão e fazendo a belíssima apresentação para os jurados. Muito bem, está aí vendo agora o Ângelo Miciato, o Menelau. O Menelau, é ele aí que ficou preocupado e foi atrás aí do prejuízo dessa história, hein? Foi ele aí. E aí vem o carro a abri-alas, né? Representando esse abri-alas o exército espartano e o deus da guerra. Esparta, Esparta, uma das principais cidades da Grécia no período clássico, tinha uma espécie de tropa de elite por lá. Os rapazes começavam a treinar ainda na infância, então você imagina esse exército. Eles dedicavam, aliás, toda a vida ao treinamento militar para defender o próprio território. E a gente vê essa escultura que é a mais alta nesse carro a abri-alas, representando o deus da mitologia grega, que representa a guerra. O deus Ares, está aí para vocês um detalhe. Ela já apontando ali a lança, ó. Nervoso, indo para o ataque, indo para cima, como está fazendo a Independente Tricolor agora, na luta aí pela permanência no grupo especial. Um carro a abri-alas cheio de soldados, não por acaso, anunciando o início dessa guerra. E está demais essas mensagens de vocês aí também, hashtag Globeleza Independente. Absurdo, está dizendo o Alain, e absurdo de lindo, está bonito mesmo. De lindo, está mesmo. Um amarelo, um dourado, predominando, né? Desde o início do desfile, salto aos olhos, nessa noite que está só começando. Independente, a primeira escola, então, a entrar na Passarela do Samba. Dá uma olhada na arquibancada ali, monumental, enchendo muito. A parte de baixo já está, ó, lotada ali também. E o Iambi vai ficando bonito, colorido, com a força também desse público que está chegando junto para acompanhar essa noite para a gente. Vamos ouvir a escola. O Iambi vai ficando bonito, colorido, com a força também desse público que está chegando junto para a gente. Celso, a gente vai ouvindo aí o Samba, né? E exatamente como você falou ali, muito amarrado com a proposta do que a escola quer apresentar na avenida, né? Essa coisa de independente até morrer e tal, é uma ligação muito próxima mesmo, né? É, engraçado que a gente comenta o Samba um pouquinho quando a escola está para chegar, né? Então, eu comentei pelo que eu tinha ouvido, né? Eu comentei que é o Samba melodioso e tal. Mas ele virou agora um Samba de guerra valente, né? Eu acho que a grande característica que eu estou vendo na avenida aqui virou uma valentia nesse Samba vindo com tudo. E é um Samba que ia ser feito em 2018, mas aí a escola resolveu falar de terror na altura, né? Guardaram para botar na avenida agora. Exatamente. O enredo seria, né? O enredo. E aí eles adaptaram a esse momento da escola, porque naquela altura ainda, independente, ainda nem tinha vivido o rebaixamento. E aí com essa saída do grupo especial, esse enredo renasceu, agora fazendo esse paralelo da mitologia grega com o momento da escola. Vamos acompanhar a entrada da bateria aí no recuo, né? A bateria do Cassiano tem 210 ritmistas. Os diretores são Alexandre, Larissa, Alisson, Kaique, Felipe, Murilo, Sosso, Andrew, Henrique, Guilherme e Kel. Como você falou, Rodrigo, no começo, eles vieram com alguns arranjos ligados mesmo, para dar aquela ideia de suspense, de terror, né? Ligado ao filme, com um pouco mais de peso no surdo, com as boças bem musicais que o Cassiano fez. E agora eles estão entrando com perfeição no boxe para executar o andamento que vem se sustentando desde o início. Vamos ouvir um pouquinho. Ligado ao filme A bateria aqui vem representando o exército grego, como você viu aí, na identificação. Temos 210 ritmistas e o exército grego, neste enredo, teve um papel muito importante, de acordo com a mitologia grega. Foram eles, os soldados gregos, que construíram o Cavalo de Troia, uma tática de traição que acabou vencendo a guerra. A gente vai ver o Cavalo de Troia um pouco mais adiante avançando nessas alas da Independente Tricolor. Saiu o exército grego fazendo o seu recuo de bateria, Bocardi. E essa movimentação aí, alemão? Bonito, não é? É, hoje em dia, né? Já é um bom tempo. Tem várias baterias fazendo coreografias de recuo, fazendo coreografia no meio da pista. E isso também é bacana, porque além de dar uma mexida na bateria, na parte visual, ela dá uma firmeza para o ritmista, para ficar atento, né? Isso hoje. Eles fazem bastante isso hoje. Várias escolas fazem. E não deixando o ritmo cair, que é o mais importante. Mas é trabalho, né? É um trabalho a mais. Coordenar o movimento, a coreografia, mas isso agrega energia para o time. Agrega também aquela concepção de criatividade, né? De valores, para buscar o décimo a mais. Olha lá, vai ter uma bossa aí. Rapaziada pitando, vamos se ligar. Enquanto isso, só vou falar um pouquinho da ala anterior. Deus Hermes, o mensageiro, essa que aparece aí agora com esse tom alaranjado em cima. O escritor Homero conta em Ilíada que o deus Hermes ajudou tanto os gregos quanto os troianos na guerra de Troia. Homero também diz que foi Hermes, o mensageiro dos deuses, que avisou para Menelau que além de Helena ter sido sequestrada, antes ela teria traído o rei grego. Vai continuar a pensar nessa história. E aí na sequência já vem também, né? A ira de Menelau. Logo depois de estar sabendo dessa história, Menelau ficou irado. Vai fazer o quê? É o que sobrou para ele. Traído, abandonado. Menelau ficou muito irado. E para tentar resgatar Helena e destruir Paris, o rei foi ao encontro do irmão dele, a Gamenon. Aí vem um outro personagem, então, na história. E pede que uno força para derrotar Troia. Agora a gente vê que o Menelau, mesmo traído, irado, bravo, ele quer reconquistar a sua amada Helena. Não desiste. E aí o enredo começa. Ó, mais uma aula aí para a gente acompanhar. Amor e... Ambição. Ambição. É isso aí. Cada um dos irmãos se dirigiu à Troia por um motivo. O Menelau, movido pelo amor, né? Nós já falamos aí. Já o Agamenon foi levado pela ambição. Um queria a mulher de volta e o outro conquistar o reino de Troia. E assim a história vai correndo na avenida. E eu queria dizer para vocês a beleza que está de preenchimento deste sambódromo de colorido. Uma escola compacta. Que era a palestra de cores utilizada pelo... Escolhida pelo Amor e Santos, sabe? Ele é um carnavalesco que começou... Você tem lá o teu trabalho como desenhista industrial, formação dele. Ele que começou no Carnaval em 1993 como desenhista de projetos carnavalescos com Relato Laje, Paulo Barros, Mauro Pitais, entre outros, né? Assinou desfiles da Estácio de Sá, Caprichós de Pilares e em São Paulo participou e trabalhou na Unis de Peruxa e Cisnobre de Santos. E vai e vai. Trabalhou na vai e vai. Não, e ele subiu à escola no passado e tinha saído. Depois voltou. Ele foi responsável pelo desfile, né? Vice-campeão do Acesque valeu a vaga para o desfile do grupo do Senado. Passado. Exatamente. E aí apresenta essa palheta de cores muito bem desenhada, que ajuda a apontar esse filme na avenida. Brilhando muito, literalmente, né? Essas pessoas estão brilhando muito, literalmente. Olha, para você que está acompanhando a gente, um convite também para acessar essa transmissão linda pelo G1. Está aí para vocês o QR Code facilitando o seu acesso, g1.com.br barra carnaval. Você pode baixar o aplicativo do G1. Esse QR Code facilita para você esse caminho. Lá também você acompanha tudo, tudo, tudo. E pode lá também comentar. Não esqueçam, usando a hashtag Globeleza e na sequência o nome da escola que estiver desfilando. Neste caso, a Independente. Esse tom em amarelo aí, que você acabou de ver em detalhe, inclusive, o exército de Aquiles, né? Os Mirmidões. Os Mirmidões formaram o exército tão poderoso que foram essenciais para que Aquiles invadissem Troia na tentativa de resgatar Helena, e talvez ser sequestrada por Páris. Os Mirmidões são da ilha de Egina, que se tornaram valentes guerreiros. Egina foi a amante preferida de Zeus, esposa do grande Deus. Tinha ciúme dela. Olha essa história aí. Gente, vamos dar uma olhadinha lá de pertinho, como é que está a temperatura na pista com a Gabriela Dias? Gabriela, com você. O segundo carro passando aqui pela pista. A gente tem a sensação aqui debaixo que esse olho vai acompanhando o pessoal que vai passando por aqui. até como forma de avaliação, se é assim a gente pode dizer. E o pessoal vai passando, ele vai acompanhando. E daqui debaixo a gente tem a sensação também que ele está bem pertinho. Valeu, Gabriela. Olha só, ela está falando do carro, né? Do segundo carro alegórico da escola. Antes dele, esse é um representando aí os navios invadindo o Maregeu. Mas antes a gente viu ali a ala, a invasão pelo Maregeu. É uma representação de água, né? A gente vê aquelas fantasias assim, azuis, representando ali a invasão dos gregos à Troia pelo Maregeu. Que também aconteceu graças à ambição de Agamenon, o irmão de Menelau, como nós já falamos aqui. Queria conquistar Troia para expandir o seu reinado. E na sequência, tem a representação ali então, os mistérios do Maregeu, este carro gigantesco. Um mar, inclusive, revolto, difícil, que o exército teve que atravessar. A gente vê aí a brabeza do mar, representada neste carro, mostrando essa travessia que foi muito difícil, de acordo com a mitologia grega. E aí, o Alex Leandro, um dos destaques desse segundo carro alegórico. E ato por Poseidon, é o nome da fantasia do Alex. É isso. O deus grego das águas, né? Ele que levou a proteção aí nessa invasão no meio desse mar revolto, como a Aline estava falando. Carros aí com, no máximo, 15 metros de altura, né? Estão grandiosos mesmo. A gente percebeu a diferença que foi para as escolas, né? A possibilidade de ter, dessa vez, neste ano, na fábrica do Samba, um espaço único para a preservação dos próprios carros durante a montagem. E também o transporte dessas alegorias até aqui o Sambódromo do Iambi. Antes, cada um no seu barracão, num ponto diferente da cidade. Era um transporte que dificultava muito, às vezes até danificava o carro alegórico quando ele chegava aqui ao Sambódromo. E a gente viu uma satisfação geral de todas as escolas com esse espaço agora, que ajuda também a encorajar o investimento maior nos carros alegóricos. E esse igualou, né? Igualou porque era uma covardia muito grande, né? Você não tem estrutura nenhuma no barracão, problemas de esgoto, de logística. E hoje você bota todo mundo no mesmo patamar para poder a criatividade e a estrutura prevalecer. Foi isso que a gente ouviu nessa visita que a gente fez à fábrica do Samba. Para quem não conhece aqui, fica aproximadamente 500 metros aqui do Sambódromo, um complexo grande, com espaço para todas as escolas que estão no grupo especial de São Paulo, no caso, 14. E se a escola perde, ela vai para o grupo de acesso, ela perde o lugar ali também. E por isso que a Independência tem falado muito da permanência aqui neste grupo especial, para poder usufruir dessa estrutura que foi colocada ali para todo mundo. Ninguém quer perder isso, Ailton. Foi um ganho do Carnaval de São Paulo, uma conquista de todo mundo, né? De todas as agremiações. É uma conquista. Como o alemão frisou bem, ela nivelou o nível da disputa. Então você tem o investimento, tem a sua criatividade, mas você também não disputa com a chuva, né? Que acaba prejudicando o grande espetáculo daquelas agremiações que não tem esse barracão. E a fábrica, ela zera a largada, né? Sai todo mundo do mesmo... Todo mundo é campeão. Sai de lá campeão. A gente viu que cada escola achou-se uma estratégia, né? Algumas confeccionam, inclusive, todas as fantasias dentro da fábrica do samba, outras ainda mantêm alguma produção nas suas quadras, mas há um espaço ali de trabalho em que todo mundo tem acesso à mesma estrutura e cada escola usa isso da forma que encontrar. Tiver condições também, né? Porque cada escola também tem um recurso, um orçamento diferente e lida com ele de forma diferente. Todos os carnavalescos falaram isso pra gente. Vamos fazer um desfile mais bonito, porque a gente tem uma estrutura melhor, né? Ouvimos muito isso daí, né? Ajuda a criatividade, ajuda na escolha do material, ajuda numa série de coisas, gente. A prova tá aí, né? A prova tá aí. O desfile de independente é um desfile de altíssimo nível. Altíssimo. O nível de fantasias, de bateria, de qualidade de caldo e glólico, tá fantástico. Tinha uma escola que chegou agora, ó. Pra você ver como não era possível isso sem a fábrica do samba. Historicamente, uma escola muito jovem, né? Porque a gente tá falando aqui de escolas como a Tua Maria, que daqui a pouco entra também, com quase 70 anos de carnaval, né? E a independente é uma escola caçula, praticamente, em termos de estrada, né? É, com 12 anos ela é a caçula, né? É a caçula, né? Tomou do... da... 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 Eu tenho uma história aqui que é o seguinte, nós estamos na quarta escola que vem em oriunda das torcidas, né? Eu me lembro, uma vez me chamaram numa entrevista perguntando quando subiu a mancha, né? E juntou gaviões e manchas no grupo 1. Eles se perguntavam, você não acha que isso aí vai trazer a violência pro... A gente tava discutindo sobre isso, eu falei, mas quem garante que os deuses do samba não só tragam a paz na avenida, como podem até resolver o problema da violência nos estádios, né? A paz na avenida nós já conseguimos. Então agora é se torcer pra que venha a paz completa e os estádios. Que assim seja, Celso Viáfora, seria tão bem-vindo, Bucato? Um pouquinho antes de sair dessa aula a gente viu as sacerdotisas de Apolo, né? Cegos pela vingança, vai ouvindo a história. Os gregos não mediram os próprios atos, eles também abusaram das sacerdotisas do templo e de todas as mulheres da cidade, fossem elas crianças, jovens ou mais velhas. E aí tá o mal da guerra, né? O mal da guerra, o mal da disputa que provoca esse monte de barbaridade. Na sequência a gente já viu a ira dos deuses também. Quando observavam todas essas atrocidades, os gregos provocaram em Troia, os deuses se revoltaram e passaram a proteger Troia e a neutralizar os ataques dos conterrâneos de Menelau. Então vem a turma aí pra tentar botar um pouco de paz nessa história também, como o profissional estava falando. Mas a gente tem um casamento aí nessa história. São muitos amores, Bucati, né? Só a questão de Paris e Helena não. Tem muitos amores envolvidos nessa história. Olha o segundo casal aí, Aquiles e Briseida. Ramon e Tatiana. Aquiles está focado em devastar Troia e ajudar Menelau a resgatar Helena. Porém, numa das excursões dele pela cidade de Troia, ele ficou encantado pela jovem Briseida. Sobrinha de Prigo, rei de Troia. O segundo casal da escola representa o romance que eles viveram. Ramon e Tatiana. Aí o amor, Berenice. Agora há pouco a gente viu o relógio ali piscando rapidinho. Acho que é bom registrar. Trinta e sete minutos agora. E a gente vê o pessoal começando a cruzar a linha aqui. A comissão de frente chegando mais pertinho. Mas tem muito desfile ainda na passarela do samba. E a independente desfila tranquila, aparentemente dentro do horário, sem correria. E a gente acompanha então a passagem do segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira neste momento. Essa ala chega aí, ó. Heitor, o príncipe da coragem. Pra explicar essa ala aí, tem que ter um gingado, sabe onde? Na língua, viu? Porque é o seguinte. O Heitor, ele havia matado o Patroclo. O que levou Aquiles a desafiar o príncipe da coragem. que mesmo sendo grande gladiador, acabou sendo derrotado. E é uma coisa curiosa da Guerra de Troia, né? Porque é sem dúvida uma das guerras, se não a guerra mais famosa da história, né? Da humanidade. Mas fica sempre aquela história. Aconteceu ou não de verdade? Fica naquele campo da mitologia ou não? Mas foi suficiente pra inspirar tanta coisa, tantas obras. Só que deu de filme, best-seller, história. Só que deu de filme, de literatura, né? De história, de sonho. Hoje, a Independente usando essa história pra... Quem não viu o filme ainda tem a oportunidade de ver a Independente fazendo essa encenação em pleno sambado. Só falta aparecer o Brad Pitt aí. Olha direito, olha direito que ele tá aí. Procura, procura. E esse trabalho do carnavalesco, né? Que eu fiquei, assim, muito impactado ouvindo cada um deles. Como é que ele se transforma uma ideia ou uma história, nesse caso, uma história da mitologia grega, no desfile, numa ópera a céu aberto, né? Contando isso através de alas, de fantasias, de cores, de contornos. A gente vê aí a ala dos arqueiros agora passando pra vocês. Os arqueiros de Troia foram essenciais nessa Guerra de Troia pra conter a investida dos gregos contra a cidade fortificada de Troia. E o trabalho que se faz, né? O Amaurides que leu muita, muita coisa e assistiu esse filme principal e assistiu muitas e muitas vezes pra conseguir começar a tirar da cabeça ideias pra desenvolver esse enredo em fantasias, alas e carros alegóricos. Eu fico com muita inveja à boca quando vejo todos esses desenhos dele. Você sabe que eu tenho trauma, quando eu tinha uns 4, 5 anos eu fiz num navio e aí todo mundo falou, ah, foi ótimo aquele elefante. Olha que lindo isso daí, minha gente. Essa roupa do Marcos Novi, que a fantasia dele é o Rei Priabo. Incrível, né? Mas tá enchendo ali um espaço lá no alto. Lindo demais. Olha isso. Já temos o terceiro carro, então, portanto, da Independente Triple War, tendo como foco, mote, o reino de Priamo. Tá aí pra vocês. E a Ingrid Gomes com Martemis. O destaque pra vocês. Mas realmente o frio tá reinando absoluto ali em cima. E olha, eu tive a oportunidade, né, de subir nesses carros, nas nossas visitas aí ao Barracões, a Hilton. Você pode ser criança, era muito bom. Tava no parque de diversão. É, eu tava no parque de diversão. Mas essa altura aí, poxa, eu subi me segurando, amarrando em cada ponto que eu podia. Agora, sambar lá no alto, com uma fantasia desse tamanho, muita emoção, hein? E o carro andando ainda. E o carro andando. Eu fui no carro bem paradinho. E não largou ali, ó. Ficou segurando o tempo todo, né, Bocatio? Foi isso mesmo. É isso. Mas tem muito ensaio, tem muito treino, né? Tem muito ensaio. Em todos esses lugares onde eles estão, existem cintos protetores, existe uma série, né, de bastões ali de proteção. Vocês viram que lindas crianças ali, né? É bacana a gente ver essa criançada no... no Carnaval de São Paulo, né? E essa é uma preocupação também do pessoal das escolas. A gente ouviu um relato sobre isso, né, Aline? A gente precisa ter as crianças aqui pra que a gente forme uma nova geração, pra que o Carnaval continue com a sua riqueza. E é lá, ó. Muito bacana. As nossas crianças são sempre muito especiais e muito bem pensadas, né, estrategicamente pelas escolas, pela mensagem que essas crianças vão passar a depender do enredo de cada comunidade, né? Mas que as crianças curtam o estádio se filando, que elas realmente incorporem a cultura do Carnaval, entendam que são mensageiras e mantenedoras, né, dessa tradição de verdade, porque se elas não gostarem de continuar essa história, a história não segue, né? Então a gente vê sempre um carinho muito grande por todas as crianças em todas as escolas. É um espetáculo tão maravilhoso, né, que junta arte, cultura, música, dança, escultura, iluminação, teatro, é tanta coisa junto que a gente precisa divulgar, as pessoas precisam ter esse olhar para o desfile do Descoad de São. Felipe Gonçalves está na arquibancada, no meio da galera. Como é que a turma está se comportando aí? Conta pra gente. Espero que não seja muito bem, não. Rodrigo, Aline, a regra aqui é não se comportar. E tem uma turma que te chama a atenção pela cor da camiseta. Olha essa mulherada de dois córregos, camisa fluorescente. A Maria Aparecida mais experiente é quem organiza tudo isso. É só mulherada, Maria Aparecida? Só mulherada. Por quê? Porque a gente já aguenta os maridos o ano inteiro. Hoje é dia de ser feliz. Ah, minha nossa senhora. Rodrigo, diz que tem só um homem que é bem-vindo aqui. Só um homem. Quem? Rodrigo Bocardi. Ok. Aê! Aí vocês vão arrumar confusão com o Menelau. Ó, Rodrigo Bocardi, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Eu só não sabia que ia ser tão cedo, Rodrigo Bocardi. Logo na primeira escola, eu não quero confusão com o Menelau, não quero guerra nessa vida, não. Eu quero a paz. Pior é a Meneloa em casa, né? Também tem essa. A Meneloa, com certeza, a rainha lá está acompanhando de pertinho a nossa transmissão, do cara. Ah, tá quem tá. Tá mesmo. Olha aí, ó. Olha aí, o terceiro casal, né, a preparação do presente. Pierre e Chiara, né? A fantasia do casal representa o trabalho grego na preparação do falso presente que levaria aos troianos. e também a comemoração de Primo sobre a falsa vitória sobre o povo de Menelau. Pierre estreia na Independente, ele veio do Camisa Verde e Branco, é bailarino e ator. Chiara está nove anos na escola, sempre como porta-bandeira. Ela é estudante. Tão novinha, Chiara, né? E já há tanto tempo fazendo tanta coisa linda, né? O bonito, né? O bailado deles é... Essa é a parte importante, hein? Essa é importante no roteiro do filme. Exatamente. Porque é a falsa vitória. Acharam, acharam. Acharam que tinham vencido. Tentar vitória recicladamente aí. Eles pensaram que tinham vencido essa batalha tão difícil. Os troianos comemoraram a vitória. Acreditavam ter tido essa vitória. De forma intensa. Com muita dança e bebida, eles celebraram. Vamos pra festa, vamos beber que essa a gente venceu. O jogo tá... O jogo é nosso. Mal sabiam o que estava por vir dentro do cavalo de Troia. Bom, vocês podem me dizer eu sou novato nesse negócio aqui. Mas me chama a atenção a robustez dessa escola na avenida. Olha isso. O colorido, né? Aí a gente vê uma ala um pouquinho mais... Não tão compacta, mas no todo da escola ela vem bem robusta, né? É porque essa aí é a ala das fascistas, né? Geralmente, aí eu tô me correndo se eu tiver ela errada, a ala das fascistas geralmente tem um pouco mais de espaço no chão, exatamente com a coreografia dela. pra arriscar o chão. Pra arriscar o chão. Aí o que eu tava falando, olha aí só. Olha o paleta de coros. E as fascistas representando as guerreiras troianas que participaram, tá? As mulherada participou muito dessa grande batalha de Troia. E aí já falou pro Deus da escuridão. A ala do Deus da escuridão. Enquanto o Dionísio abençoava os troianos, Éremo apoiou os gregos. E aí com a chegada da noite e a embriaguezão, não é? O povo de Troia adormeceu profundamente. Então a gente ganhou essa batalha, vamos tomar um negócio e dormiu. Na hora que os caras dormiram, o Deus da escuridão permitiu que os gregos aí levassem o presente sem ter as intenções de coberta. A gente vai chegar no caminho aí do... Do cavalo de Troia que vai chegar. O presente de grego, tão famoso. Bateria se preparando pra sair do boxe, óbvio. Mantendo a harmonia da escola, uma cadência maravilhosa, sem correria, tocando no ritmo. Parabéns, Mestre Cassiano. Parabéns à harmonia da Independente Tricolor. É, vindo na alegria, né? Na alegria. Na cadência, na alegria. Tá aí o exército grego, então, voltando a ocupar a passarela do samba, um sinal de que a Independente caminha aí pra parte final da sua apresentação. Aos 47 minutos, a gente vai ouvir a bateria. Vamos ouvir a bateria. Fora,inos, Corre como é que your turn, ou a Fifa, uma história de amor, se fez história passar, com os outros reris, sair da Jesus e, eu, jogar de Blockchain! Somos filhos! Que lindo! Em Parisinal está na paixão, e nosso atimento, o vestimento, e show, show! Tudo place! Olha, irmão, é interessante como essa afinação baja, ela está funcionando, muito bem para o enredo, né? Pois é, porque quando você fala de tensão, de guerra, você precisa de peso, né? E aí, além do Cassiano ter trazido as caixas de 14, que são maiores, já são mais médio graves, o surdo mais pesado também te dá essa ideia de pisar forte, né? De um exército, tá? Então, musicalmente, a trilha da Independente foi perfeita por essa adequação da bateria mais grave. Essa afinação baixa é isso? É, a afinação baixa no surdo, ela é mais grave, a pancada é mais forte, ela ressoa mais, né? E a caixa sendo um pouco maior também, é mais pesado, aquele grave maior. E a caixa sendo maior também, os agudos, os médios graves pintam também, dando um colorido mais pesado. Pelo desenho da escola, né? Nós estamos vendo ali da batida forte e tal, a presença marcante dessa bateria, e a ala que apareceu logo na sequência, depois da bateria, é a Rumo à Vitória. Então a escola, ela tanto conta sobre os gregos que invadiram Troia, como sobre os sambistas da Independente, que tomaram o sambódromo e estão fazendo esse desfile maravilhoso aí. Isso aí. E aí a gente vê, então, chegando o que é o carro que fecha esse desfile da Independente, com a mensagem principal da escola, né? É o carro de número 4, tá aí pra você, o cavalo de Troia, o famoso presente de grego. A gente vê esse carro representando, então, a invasão, que é um paralelo com a invasão também dos Independentes Tricolores. Só que a gente precisa dizer aí que esse cavalo, ele é oco, viu? É oco, de madeira, e na verdade, ele até tem um pouco a cara disso, né? Uma grande armadilha. Porque dentro desse cavalo aí, o que vocês acham que vem dentro do cavalo? O filme sabe. Dentro do cavalo, os soldados escondidos dentro do cavalo. E daí, quando Troia estava dormindo, durante a noite, pronto. O exército saiu de dentro do cavalo. E assim, a guerra foi vencida e Troia, essa cidade fortificada, super protegida, foi invadida. E esse é o desfecho que até hoje nos leva a falar, né? Pô, que presente de grego, né? E aí, a gente vê que tudo começou nessa história contada lindamente pela independente bicolor. E esse carro alegórico chamou muito a nossa atenção quando a gente visitou o barracão da escola, né? Ele é impactante, né? Impactante. Ele é impactante, porque ele tem toda uma estrutura desenhada pela Mauri que oferece pra gente e hipnotiza. Você realmente fica encantado, você quer esse cavalo de presente. Tá aí. Tá aí a armadilha que o Bocage falou. Não, e expressões tão comuns pra nós, gregos e troianos, tal, presente de grego, tudo isso tá tão presente no outro sentido da palavra na nossa vida. O ditado é a cultura. É uma grande aposta pra escola, pra sua, Pronto, a Vitória. É, todo presente é muito bom. Tome cuidado, preste atenção. Vende duas vezes. Não adormeça. Olha lá, tem a versão da bateria. Olha lá, faz aqui. Bom, olha, quer rever tudo o que a gente acabou de transmitir aqui pra vocês com tanta alegria? é só ir lá no Globo Play. Tá tudo pra vocês a partir de agora até o final. O Despine na íntegra com os nossos comentaristas aqui. Eu e o Bocage direto do Globo Beleza tudo pra vocês no Globo Play a partir de agora. É só acessar. A moça bonita ali, né? Bonita, musical. Musical. É, então, assim, as células rítmicas em cima da melodia do samba. Carnaval Globo Beleza a festa de todo mundo. Bora pro estudo Globo Beleza. A gente vai se ver a Globo Aê, coisa boa. Tá bonito, hein? Gente, posso só falar uma coisa que afinal estamos aqui estreando vocês juntos aqui. É muita emoção ficar nesse ponto do Sambódromo do Oembi. Aqui, ó, do ladinho, passando tão perto da escola que está desfilando agora. É emocionante ver as fantasias de perto, a vibração das pessoas. A gente ficava aqui com o olho no monitor, com o olho na comunidade passando, porque realmente é a energia chegando mais perto da gente. O carinho desse pessoal com a gente também. Só agradecimento, pessoal. Só agradecimento. Eu estou aqui olhando aqui pro vídeo e aí muitas vezes acaba ficando um pouquinho de costas pra vocês. Mas é uma alegria enorme. na hora que eu falava da escola tão compacta, que é a escola tão compacta, é a visão daqui, exatamente essa visão aqui. Olha o que vocês estão vendo aí. É maravilhoso. É nós praticamente em cima dessa escola que ocupa toda a avenida. É lindo o colorido, o tanto que é compacto. É como tudo é harmonioso no final. Tudo é tão pensado com carinho, com vibração. A vibração cada integrante. É impressionante. É o Teatro Ambulante. É um espetáculo musical de dança e arte. E olha só, Bocardi, quem já está aqui com a gente no Estúdio Globeleza, já temos nossos convidados chegando. Bocardi está embasbacado. Eu compreendo porque eu também estou. Mas é hora de receber aqui. Como é que a gente vai arrumar espaço para essa fantasia tão linda? Olha isso, olha isso. Olha o cortejo maior. O mestre de sala. Gente, que coisa mais linda. Bem-vindo, parabéns. Que beleza. Parabéns, parabéns. Jeff. Jeff e Thaís, primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira da escola. Se aconcheguem aqui, vamos se organizar para todo mundo conseguir ver vocês. E chega mais também Rose e Juliana, Baiana, X-sobrinha juntas aqui. Que emoção. Bem-vinda. Rose, bem-vinda. Juliana, bem-vinda. Tudo bem? Fica aqui do lado do Bocardi para a gente conseguir ver. Para todo mundo conseguir ver vocês. Para a gente conseguir transmitir a beleza que é ver vocês aqui de perto. Eu acho que a câmera está conseguindo pegar vocês aqui agora. Vai girando. Vai girando. Vamos lá. Vamos começar falando dessa emoção, né? De abrir o caminho da escola no primeiro dia de desfile. E aí, como é que está? Conta, Thaís. Nossa, emocionante, independente, voltando, algo especial, abrindo essa noite maravilhosa, sem chuva. Sem chuva. Sem chuva. Eu representando a Helena de Troia e ele e o Fares. Então, pra gente, pra fazer isso, a diferença passar nessa avenida. Quer se ver? Quer se ver? Olha pra tela, olha lá. Olha o show de vocês. na hora não dá pra ter uma dimensão da beleza que vocês estão construindo. Não dá pra se acostumar. A gente só tem essa dimensão quando a gente apresenta, né? Porque a gente tem um gás, né? que a gente, a vibração chega na gente que a gente bateu, vamos, e aí fica mais aquela adrenalina, sabe? A responsabilidade do bem, né? Enfim, mas eu acho que a gente fez a nossa parte com muito amor, com muito carinho. E tudo começou através de um amor, né? Aproxima mais do microfone. E tudo começou de um amor, né? E esse amor vindo de nós dois, só tinha que ser isso, maravilhoso. Até emocionado, Fico. Mas é, não tem como não ficar, a gente também fica. Assim como ficamos quando as baianas entraram, né? Trazendo toda essa luz pra avenida. Rose, como é que você tá se sentindo? Ah, eu tô muito emocionada, com a linda de cima. Eu amo essa escola de paixão, né? Todos os anos que eu saí na avenida, seis anos foi nela. E o meu coração é aqui. Quando eu entro na avenida, nossa, eu fico muito emocionada e feliz. Olha aí, Rose, você. Olá, querido. Vocês, na verdade, né? É muito emocionante, é muita emoção junto. E desfilar com a sobrinha é mais emocionante ainda, hein, Juliana? E ainda que a minha mãe desfileu aqui também, só que ela teve um pequeno probleminha, não pôde vir, mas ela tá assistindo a gente. A minha mãe, Maura, ela ama essa escola também. Família inteira, então conta a sua emoção pra nós. Conta a sua. Ah, é uma coisa muito... É indescritível, na verdade, fazer parte de uma escola de samba. da ala das baianas, saber que é uma ala tão especial pra todas as escolas, não só pra independente, mas fazer parte de uma ala tão especial é incrível. E é algo inexplicável quando a bateria começa a tocar e quando a gente tá ali na concentração que tudo começa. É inexplicável. Toma conta da gente e é só sentindo pra saber. Quantos anos? É o primeiro desfile? Não, desde 2018. Quantos anos? 30. 30? Nossa, que coisa linda, Juliana. Parabéns. Obrigada. Agora o seguinte, estamos aqui com esse estúdio lindamente ocupado, mas o desfile da Independente Tricolor continua e tá se encaminhando pro final. O Romulo Davila que tava tão solitário no comecinho da cobertura. Agora como é que será que ele tá, hein? Aqui na dispersão, Romulo. Sozinho eu não tô, viu, gente? Tô aqui com o meu reloginho claro e com toda a escola que tá passando. Mas com muita tranquilidade, viu? Marcando agora 57 minutos. A escola ainda tem um tempinho pra desfilar. E eu tô aqui com quem? Qual que é seu nome? Nete Salma. Eu vi que você desfilou e ficou aqui dando oi pra todo mundo. Eu sou da agremiação, eu sou raiz. Há 12 anos eu tenho a honra de estar na Independente Tricolor. Nós passamos por chuva, por tempestades, por fogo. Estamos aqui com muito orgulho. E agora tem que passar pelo relógio porque ele tá... Meu Deus, meu Deus! Até depois, gente! Olha aí. Seis minutinhos aí, Bocardi. É, tá lá. Relógio marcando ali. Tudo indica que vai aí. Bom, tem um chão ali ainda, hein? É, mas agora a escola deve dar uma aceleradinha. A gente já consegue ver daqui o último carro com o cavalo de Troia. Vamos acompanhar, independente, que tem mais sete minutos aí pra desfilar. Laura Cassano na dispersão também. O que você conta, Laura? O carro da escola acabou de passar aqui pela linha do portão, né? A gente vê agora o pessoal da aula que vem atrás dele também e já continuando o desfile. A gente sabe que nessa parte daqui, justamente, eles estão longe dos olhos dos jurados. Então, o que acontece por aqui não conta necessariamente o ponto pra escola, mas pode tirar. Por isso, que eles continuam muito concentrados aqui também, já desfilando com mais tranquilidade, mas ainda assim comprometidos pra não prejudicar o andamento da escola. Então, tá aí, olha. as passistas aqui dão nesse show pra gente já na dispersão. Ali e... Valeu, Laura. Obrigado. A Thais, Thais Paraguaçu, porta-bandeira. Ela tava aqui olhando pra ela enquanto a Laura falava e você tá num campo de visão que você consegue ver a escola vindo, né? Que sentimento é esse aí? Você tá com uma expressão... Conta lá. Gente, esse cavalo, ele é incrível. Fiquei paquerando esse cavalo lá na fábrica do samba aqui na Bahia e vê ele passando assim tão lindo na avenida. Nossa, é. É emocionante. Vontade de ter um espaço em casa pra deixar a glória. Eu só dei o que nele na minha sala, gente. É muito lindo. Isso é uma mansão. Eu até falei pro nosso presidente que ele tem que ficar uma exposição na fábrica do samba. Não podem se montar. É. É muito lindo. É um carro que tem uma simbologia, uma mensagem muito importante, né? Sim, muito impactante também. A invasão aconteceu, na opinião de vocês, os filhos se encaminhando pro fim. A independente conseguir cumprir a missão de invadir o samba, de mudar pelo título. Sim, conseguimos. É uma comunidade muito aguerrida, é uma comunidade guerreira. O enredo super a ver com a nossa história. A gente tá muito feliz e daqui, gente, só recebemos os guerreiros, nossa bateria que é tão guerreira, que é o coração da escola. Cinco minutos, hein? Cinco minutos, bateria chegando aqui, cruzando a reta final. A gente vê o relógio marcando ali, 60 minutos, uma hora de desfile. Temos então mais quase cinco minutos pela frente pra independente tricolor encerrar o seu desfile. A bateria agora, sente a vibração, Rodrigo Bocato. Nosso estúdio vibra. Treme. Treme, tremendo. Treme, Dora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pegar esse momento bem bacana. Bateria, carro de som. Vem todo mundo aqui, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Laura Cassano com a rainha da bateria. Se a gente está falando da bateria, traga a sua rainha, Laura Cassano. Exatamente. Milende está aqui com a gente. Olha, a rainha da bateria, lindíssima. Deixa eu mostrar primeiro aqui a fotografia. Olha isso, me diz como é que é a emoção. Olha, o que foi a estreia do meu carnaval em São Paulo? É emoção pura. Estou toda arrepiada. Foi lindo. O carnaval de São Paulo é diferente. Eu acho que é a mesma energia, carnaval, o povo, é toda essa atmosfera, faz todo sentido para a gente que dança, que ama a arte. E esse enredo de lutar pelo que quer, como que isso se relaciona com a tua história? Eu sou muito assim. Eu amei esse samba porque ele reflete muito a minha vida também em tudo pessoal, é profissional. Temos que ser assim, lutando até a morte. E você tem uma história pessoal também de dar a volta por cima. Exatamente, em tudo que eu faço. Eu sempre acho que não tem nenhum mal que não traga muitos bens, amadurecimento e tudo, e é isso. Então vamos aproveitar para ver você sambando mais um pouquinho. Está linda, está linda. Muito bacana. Valeu, lava caçando. E sobra energia ainda, né, para sambar depois desse desço. frente, sem dúvida, o carro mais impactante da Independiente. Esse carro é muito forte. É lindo. E aí o seguinte, o Jeff falava, não, colocar lá na fábrica do samba. Isso é um presente para a cidade de São Paulo. A gente vai mudar o lugar. A gente vai mudar o lugar e vamos arrumar um ponto aí em São Paulo porque isso é... É lindo. É uma obra de arte, né? Os soldados, né? E os soldados saindo de dentro do cavalo de Troia para vencer essa guerra. E o relógio ali, ó. O relógio ali, ó. Agora faltando exatamente dois minutos para terminar o... E a Independiente Tricolor caminha para cumprir a missão dentro do horário, bem em cima. Bem tranquilamente. dois minutos, mas acho que está dentro do que costuma, né? Está tranquilo. A harmonia controlada, evolução cadenciada. Ninguém está correndo. Nada. Todo mundo sambando, estão festejando em paz. Todo mundo feliz com sorriso no rosto, não é? Também passou a avenida. Um grande espetáculo. Passou a avenida inteira. Pelos nossos olhares não percebemos nenhum problema. A gente vai evoluir muito bem. A gente vai evoluir muito bem. A galera ali, ó, empurrando o carro durante uma hora e numa felicidade, numa alegria. Eu acho que uma das coisas mais bonitas do carnaval são essas pessoas, né? Que estão ali no bastidor fazendo a coisa acontecer, com um sorriso no rosto, numa vibração. Isso é verdadeiro amor do carnaval. E se dedica a vida a isso, né? É isso. Dedica a vida a isso. Dedica o ano a isso, né? Então, ali, felizões. Parabéns para a Independente pelo fechamento e abertura, né? Desse carnaval. Voltando aos eixos, voltando a fevereiro. Abrindo em grande estilo, hein, Ailton? Abrindo em grande estilo, dando conta do recado, complicando a vida de quem vem atrás, deixando a pista quentíssima. É assim que tem que ser o carnaval. E a gente falava que a Independente queria, acima de tudo, ficar. Mas falava, quero caneco também. É, 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 exatamente isso. Queremos ficar, mas não é só isso. Falta a fechão do amor. Olha a alegria. Batemos. Comemoração. Faltando 30 minutos. Celebrar, tem que celebrar. Muito motivo para celebrar. E agora vai, vai no gogó, vai no gogó agora, vai, aqui na dispersão. Vai no gogó, Independente. Gente. O que eles falaram. É um grupo que canta muito. É isso. Olha o canto. O canto espontâneo. Laura Cassano está no meio da bagunça. Essa bagunça boa, feliz. Sensação de dever cumprido. Tem coisa melhor que isso, Laura Cassano. É, Lívia. Olha, a gente está bem aqui atrás da bateria. Então ainda está tudo pulsando. E eu peguei esse grupo aqui para contar para a gente. Vocês já desfilaram? Já entregaram um belíssimo desfile? E agora, qual é a sensação? Nossa, uma sensação maravilhosa. A energia é incrível. Ver esse povo todo dançando, com a gente cantando. É Independente, né? Tamo aí, tamo junto. E a bateria está aqui atrás. Olha, mostra lá. E os nossos convidados aqui não querem parar de dançar, de pular esse carnaval, não, aqui no nosso estúdio. Romulo Dávila, o que você conta, Romulo Dávila? A Independente fez essa invasão, mas tem que devolver a pista do Anhembi para a próxima escola, viu? Devolveu no tempo, com muita tranquilidade. Agora é só segurar essa emoção ou não, né? O difícil é segurar. A gente já passou por incêndio no barracão. Viemos em 2018, caímos. Mas hoje é avante da minha escola, uma vitória. Esse é o nosso lugar, Independente do Tricolor. Estou muito emocionado e é difícil controlar. Não precisa. Pode chorar, pode abraçar, pode gritar, porque foi um belíssimo desfile. Volto com vocês. Valeu, Romulo. Vamos virar aqui os convidados para frente, porque está todo mundo olhando ali, obviamente, para a dispersão. Rosa emocionada, assim, olhando. Foi lindo, foi lindo. A Rosa está sem microfone. A Rosa está sem microfone. Vamos emprestar o microfone para a Rosa. Você está emocionado, os olhos lacrimejando. Maravilhosa. A escola estava linda. Amei. O que você ia falar, Jeff? Foi lindo, foi lindo. É emocionante, né? Eu acho que para todo sambista chegar a esse momento, né? De a gente conseguir fazer um desfile e completar ele com essa alegria, sabe? Essa garra, assim, tipo de valeu a pena todo o esforço, todas as noites, né? Todos os nossos dias aqui, que são intensos, nossos ensaios. E a responsabilidade de abrir o Carnaval, né? De abrir o Carnaval, né? Com essa missão de ficar de vez, ficar em um lugar importante no grupo especial. Parabéns para todos vocês. Muito obrigada. Deu certo. Deu certo. Jeff, Thaís, obrigada. Parabéns para todos vocês. Luciana, Baiana, as mães, sobrinha e tia juntas aqui. Nosso beijo carinhoso, com muita admiração. Obrigada pela disposição de estar aqui com a gente, fechando esse primeiro momento da noite. Obrigado, desculpa. E sejam muito bem-vindos ao nosso Carnaval. A gente recebe vocês de braços abertos. Muito obrigado. Nós temos o que dizer. Alemão, o céu. Nós temos um novo jeito de dizer agora, tá bom? Vamos treinar aqui para a gente poder expandir para todo mundo. A gente vai ensinar na primeira, depois na outra a gente faz. A outra a gente já faz o ensinado. É assim, Carnaval Globeleza, a festa de todo mundo. É a festa de todo mundo. A gente vai com a primeira parte e vocês juntos. A gente repete juntos. Vamos embora, vamos embora. Vai lá. Carnaval Globeleza, a festa de todo mundo. A gente vai se ver agora.